Trocar filtro de combustível Uma mensagem normal do painel de um caminhonete, não é mesmo? Uma mensagem que o sistema de segurança da caminhonete de manutenção está te avisando para que é preciso fazer a troca do filtro Mas e quando isso acontece após um abastecimento? É o que? Já pensou? Já pensou? Olha lá, seu Sousa Foi o que aconteceu aqui nessa caminhonete Após um abastecimento, acendeu-se essa mensagem no painel Ou essa mensagem apareceu no painel O cliente entrou em contato e sentiu alguma diferença na caminhonete Sentiu alguma situação irregular Aí falamos para ele, falei Olha, aqui é o seguinte, aqui você precisa limpar o tanque Não é só trocar o filtro Senhoras e senhores, aqui indica, vamos lá Indica saturar, o filtro combustível está saturado Foi após esse abastecimento? Não sei se ele já estava abastecido antes, saturado antes Eu não sei qual é a metragem do filtro Eu não sei se foi um diesel ruim que colocou nesse posto Eu não sei se o diesel bom do posto Com aditivação, naqueles diesel aditivados Soltou a sujeira do tanque e mandou para o filtro Então existem diversas possibilidades Isso aqui pode ser até um diesel muito bom do posto Que soltou a sujeira e mandou filtro Mas geralmente, e na maioria dos casos É um diesel muito ruim do posto Que satura o filtro E vamos fazer o seguinte Vamos ver tudo isso Vamos conferir esse filtro combustível E mais, limpar o tanque Tirar fora, descartar o óleo diesel Colocar um combustível novo Filtro novo E apagar essa mensagem Lembrando Se essa mensagem encender no seu veículo Após um abastecimento O ideal é limpar o tanque O ideal é limpar o tanque Porque você não sabe o que tem lá dentro agora Certo? Desta maneira Vamos começar mais um vídeo do BDA O seu canal de caminhão de classe A Após a vinheta Não Puxa a vinheta Antes da vinheta Dá uma olhada na etiqueta da troca de óleo aqui Certo? O óleo foi trocado com 95 micro-ondes rodados Próxima troca 105 Usou um mobil muito bom 530 Novo, novo, novo Ou seja O fio de combustível Nessa caminhonete Está com 195 Para 102 Está com 7 mil quilômetros Então Pela Pela informação da etiqueta de troca de óleo Podemos afirmar com certeza Que esse óleo de fio de combustível Está aí com 7 mil quilômetros Ou seja Se essa está na hora de trocar também Que eu já ensinei para vocês Que fio de combustível O ideal É trocar Com 5 mil quilômetros Nesse caso aqui está com 7 Mesmo que você faça uma troca de filtro Certo? Você faz uma troca de filtro No intervalo da troca de óleo É a melhor situação Devido ao nosso combustível Biodiesel Que a gente já sabe que tem aí Agora sim Vamos conferir o que está acontecendo Nesse veículo Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui que vos fala Leonetão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 Desdobre do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de cabanetes Classe A Sim! O seu canal preferido Assista o vídeo Fique fã BDA de bastidores da Águia Automecânica É meu amigo O canal número 1 de cabanetes do Brasil Eu faço isso com muita humildade Certo? Chegamos Chegamos Estou com muita luta Que luta Que luta Seis anos já Seis anos de Youtube aí São pessoas Garrados na orelha Passamos de mil vídeos A linha canônica do canal Está com 1228 vídeos A linha canônica O que é o canônico? O que é o canon do BDA? Qual é o canon do BDA? São os vídeos que acompanham os serviços Mas dentre eles existem As expedições Que eu faço todo final do ano Com as cabanetes que eu reviso aqui As minhas, né? Tem lives Tem comerciais antigos Tem lives com participação especial Com convidados O que mais? Então, gente, tem tanta coisa Vídeo dos membros É, já virou membro Se eu fosse eu virava membro, hein? Tem cada vídeo top lá Senhoras e senhores Olha o contexto deste serviço Olha o contexto Aqui precisa de contexto Eu mostrei pra vocês a etiqueta ali Que supostamente Ou teoricamente Ou pelo dado da etiqueta Em contraposição Cruzando com a quilometragem do painel A quilometragem da etiqueta de troca de óleo Cruzando com a do painel Significava o quê? Que tava com 7 mil quilômetros Certo? Não foi o que aconteceu O cliente abasteceu a caminhonete Acendeu a luz aí Acendeu a luz aí Acendeu a mensagem Do painel lá Deu a luz A mensagem que eu mostrei pra vocês Na abertura do vídeo Ele fez uma troca Segundo ele também Retrocou o pressurizado E acendeu novamente Aí ele falou Tem que limpar o tanque E aí Então é isso que a gente vai fazer hoje Vamos limpar o tanque E trocar esse filtro de combustível novamente E essa limpeza de tanque aqui Demanda, existe O descarte do combustível Que está lá dentro Não tem como passar no pano Com o ar não Não sei que contaminação está lá Então o combustível Que está dentro do tanque Tem que ser descartado Colocar um novo Filtro Bardar Max S10 Tem que fazer tudo Show de bola Senhoras e senhores E ele também contou Que essa caminhonete Fez uma troca de motora garantia Então esse motor Que está com 40 mil quilômetros Apenas também Então tem vários Olha o contexto Que você tem que saber Dessa caminhonete Antes de dar seus pitacos Aí você vai dar pitaca Não gosta? Mas vamos fazer o seguinte Vamos lá Vocês querem ver o filtro Não querem? É mesmo? Certamente que sim Filtro de combustível Vamos fazer uma avaliação Aqui ó Olha lá Olha a sujeira descendo Estão vendo? Pode virar todo hoje Ó Viu a água ali? Olha lá Vamos deixar eu dar uma decantada Aqui daqui a pouco Ela vem parar aqui No cantinho Pode tirar o litro Então aqui lá Bom Pode ir Deixa aí Vamos deixar eu decantar Um pouco aqui Então esse filtro está novo Lembra que eu expliquei para vocês? O cliente trocou agora Se recentemente Acendeu novamente Então temos um problema De combustível E contaminação do combustível Como eu falei Na introdução do vídeo Esse filtro Não está com aqueles Sete mil Que eu falei no começo Certo? Aí o cliente acabou De falar ali Que não Ele falou Que ele fez uma troca De Fez uma troca Nesse intervalo Ele fez uma troca Beleza? Deixa eu decantar aqui Vamos ver como é que está O tanque Então eu só lhe digo uma coisa E é o que? Eu não lhe digo é nada Senhoras e senhores Olhando assim O dono da caminhonete Deve ficar assustado Vamos mandar esse vídeo Para ele assistir E falar melhor Assista o vídeo Do serviço Que a gente fez para o senhor Aí ele chegar lá E se depara Com esta situação No tanque Esta situação No protetor do tanque E essa chapona aqui É a chapa Protetora do tanque Olha lá Aqui O tanque foi removido E aí para fazer Para fazer essa limpeza De tanque Primeira coisa agora É justamente Fazer uma limpeza Externa Limpar o tanque Externamente Para depois A gente chegar Dentro dele Então primeiro Vamos tirar essa terra De aqui Vamos jogar essa terra Fora Tira toda essa terra Depois Netão Por que você não vai voltar Aqui antes Eu vou ficar andando Com o carro Com mensagem De combustível adulterado É isso? Eu não sei exatamente O nível de Contaminação Gente Esse tipo de situação Aqui é o tema Da nossa região Não adianta brigar Com o tema O tema é esse Caminhonete sim E sem falar Que a pessoa também Está com pressa Então Tem que ser desse jeito Não dá essas ideias Para mim Não dá essas ideias Não Que eu já ouvi demais Essas ideias Do Zefrezinho Aqui Vou jogar terra No seu zóio Para você aprender Toma terra No zóio Para você aprender Tanque removido Olha a sujeira Aí A quantidade É água Lá no fundo Tem um pouquinho De água Derrama aqui Vamos acompanhar Aqui Derrama A gente vê É Bastante água Vai vir água Aqui agora Olha lá Ela vindo Aí parou Ali Não parou Não pode descer Vai Olha aí Essa água Aí Vocês viram A água Ali Mostrar Cadê ela Isso Lá no canto Olha ela Se movendo Foi ela Que fez o filtro Acender Olha o filtro Aqui Ali Olha ela Se movendo Lá no fundo Olha lá Olha ela Aí Tá vendo Aí Quando chega Quando chega De ter água Gente Quando tem Essa água No diesel O filtro Aquela Aquela mensagem É disparada Na hora Disparada na hora A mensagem Entendeu? Porque a água Meu amigo A água é a mesma coisa Aqui uma lixa Dentro do Do negócio Aqui Ó Água e terra Olha lá A terra ali Olha lá E claro A peneira Suza Olha aí Então vamos Higienizar Esses componentes Dá pra ver É esse aqui Vamos Deixa eu ir pelo outro lado Ali Dá pra ver Por aqui Olha o tanque Aqui Ó Ah Falar nisso Olha o tanque Aqui Ó Olha o tanque Tá aí Lavagem Reparar um pouco Aqui Vamos ver Bom Agora Olha lá A água ali Olha lá Ali Olha aí As bolinhas Aí Não essa bolinha De ar em cima Essa tá embaixo A água Fica embaixo Você sabe Que a água Mais pesada Que óleo E aí Portanto Fica no fundo Olha ela aí Tá vendo A carreirinha De bolha De água Aí Olha lá Se moveu Agora Olha lá Então gente Aqui a contaminação Foi por água Olha lá Vou de novo Lá Olha aí Então Contaminação Que fez Essa água Quando Que fez Essa água Essa luz Essa mensagem Que está sendo No painel Foi Contaminação Por água Água No óleo Diesel Infelizmente Deixa eu ver se tem mais água Em algum outro lugar Aqui Olha Tanto de água Gente Olha aí A quantidade Eu estou mirando O celular Para o outro lado Olha lá Olha aqui Tá vendo As bolinhas Mais claras No fundo Tudo água Olha essa gigantesca Aqui Olha aqui Olha aí Olha ali Caramba Deixa eu ver Do outro lado Pera lá Vamos ver De lá Para cá Nossa Quanta água Tem aqui dentro Olha lá Repetindo Acendeu Mensagem De troca De filtro E acendeu Você troca o filtro Apagou Não acendeu mais Beleza Era só isso Acendeu novamente Com baixa quilometragem Corre Tira o tanque Para lavar Vai ter água Errado Dentro do tanque E o que tinha Nesse tanque Que é água Meu amigo Olha aí É água Tudo isso Tanque Devidamente Límpio Higienizado Tiramos Todas as impurezas De dentro Olha lá Ele tá com o celular Lá dentro Olha aí Então veja aí Vocês viram Uma tomada exclusiva Dentro Do tanque Dentro do tanque Da Hilux Vocês viram Uma tomada exclusiva Agora aí Vocês viram Aqui a Gargalho De abastecimento Então vocês viram Como é que ficou Gostaram? E aqui O módulo Mangueiras Tubos Lavados Módulo Higienizado Peneira Limpa Alojamento Filtro Combustível Também Limpo Tudo pronto Aqui Para voltar Para caminhamento Então dessa maneira Que a gente trabalha Com a limpeza De tanque O filtro Continua aqui Que a gente deixou Aqui para fazer Aquela decantamento Olha a sujeira Olha a sujeira No canto Olha lá É isso aí Então senhoras e senhores Agora vamos montar Tudo Ah o cliente está vendo Se ele vai atorizar Trocar O sensor de nível A boia Porque depois que você troca Está parado aqui Mas depois que troca Geralmente Costuma que ele dá problema Depois Então já coloquemos novo E fica tudo muito Fica perfeito Porque tirar o tanque Depois de novo Aí o cliente nunca vai entender Às vezes Que não tem nada a ver Com o serviço de limpeza Então a gente já Recomenda fazer isso Para a gente não ter Que tirar o tanque novamente Mais para frente Então é o ideal Ó o cliente Autorizou trocar o sensor De nível Aqui a gente Coloca o DS Indústria brasileira Tá Não é xingling Cadê Cadê a indústria brasileira Cadê Onde está escrito O lindo nome Indústria brasileira Senhoras e senhores Aqui DS DS Chaveneto E cia limitada Indústria brasileira Made in Brazil Sensor de nível Famosa boia Montando aqui O alojamento do filtro Com filtro novo Olha lá Olha o filtro aqui Que estava lá Vocês estão percebendo Olha lá Sujeira Separadinha agora Tá vendo Eu não sei Se na tela Dá para vocês Perceberem O quão opaco Fica Olha o diesel Quando está contaminado Assim Ele está opaco Sabe Ele está opaco Perdeu aquele brilho Claro Isso aqui vai ser descartado Obviamente Mas de qualquer maneira Fica aí o registro Beleza Senhoras e senhores Então é isso aí Vamos montar o tanque O tanque está aqui Já está Com a boia limpinha Olha aqui o protocolo Você bate o olho Limpou tudo Colocou no lugar Vai voltar para a caminhonete E fica montado Este é o serviço Top Gun Senhoras e senhores Que contraste Que contraste Aquele tanque que saiu E está voltando agora Limpeza externa E interna Claro Obviamente A principal É a interna Mas a externa A gente faz também Olha aí Eu vim chegando Com ela aqui E olhei assim Falei Olha lá Que diferença Pode colocar Pode subir Olha isso Legal né Bom demais da conta Como já falei Em todo serviço De limpeza De tanque É imprescindível É vital É obrigatório A troca Do combustível Que estava dentro Do tanque Você tem que descartar Aquele combustível Não tem como você pegar Um combustível Vocês viram Durante o vídeo Cheio de água Cheio de impurejas Impurezas Cheio de Contaminação Você colocar de volta Ah não Coa num pano Vamos coar Num pano Vamos colocar de volta Senhoras e senhores Aí não né Isso está me lembrando Aquele Aquele mal ouvindo Que falou Que óleo de câmbio De corola Você coa E usa o original Quem lembra disso Não né Então É impossível Alguém falar isso Impossível não Falou desse jeito Escuta aí Eu preciso dizerem Que em Railux Corolla Não se coloca Óleo novo Usa o original Peneirado Óleo original Peneirado Óleo original Peneirado Viu aí O cara falou Para coar O óleo de câmbio Então aqui não Aqui você pega O combustível novo Abastece O combustível novo Na caminhonete No caso A gente sempre Coloca o ventilador Nós temos esse galão Aqui já próprio Para isso Esse carro Aqui é separado Só para buscar combustível Como a limpeza de tanque É um serviço corriqueiro A gente faz diversas vezes Nós já temos esse galão Aqui Não pode colocar nada nele Só Diesel Somente diesel Já está pronto para isso Essa caminhonete Seu senhores Ela veio lá do Pará Agora Olha a quantidade de poeira Que ela soltou no chão Não é tanto Tem que lavar antes Olha Primeiro que eu não ia andar Com a caminhonete Com a mensagem De Combustível contaminado Segundo Ó Olha lá Pequeno samurai Trazendo aqui O guardal Deixar ali Para ele ir abacendo E aí Segundo Que nenhum lavador Queria fazer Do dia que chegou Pizeram Pediram fazer No dia seguinte Dois dias depois Ou seja O show não pode parar O cliente O cliente não quis Trocar O cliente não quis trocar O filtro Pessurizado E trocou O de combustível O refio Beleza Como eu falei Durante o vídeo Ele disse Que no contexto Que esse motor Está com 40 mil km Pois foi feita A garantia Segundo ele Portanto Então a gente faz O que o cliente manda Menudo de serviços Cada um escolhe O que quer fazer No seu veículo Cada um decide O que quer fazer No seu veículo Vamos dar a partida Ali E a gente já olha Como é que ficou Como é que ficou O funcionamento Do motor E ooooh Como essa caminete Precisava de uma revisão Mas o cliente optou Por fazer Somente a troca De terminais De articulação Aí a gente fez Eu conferir O alinhamento dela Certo Nem balanceava Nem para balancear Não deu Para balancear A gente só conferiu O alinhamento dela Está aqui E vamos entregar Para ele Certo E para você Mecânico Que nos acompanha Eu faço um convite Faça o curso Do nosso alinhador Você vai melhorar O atendimento Da sua oficina Neste link Aqui Neste link Você vai ser Direcionado ao curso Dele Bom demais Eu fiz o curso Pequeno Samurai Fez o curso E a gente Melhora o atendimento Por que que melhora o atendimento Quando você conhece Os princípios De fundação Deixa eu apontar Para mim Quando você conhece Os princípios De funcionamento Os fundamentos Do alinhamento Você entende O cliente Quando ele fala De cantado de pneu Do veículo puxando Desgaste regular De pneus Instabilidade Isso tudo Você consegue melhorar No atendimento E fica fácil Para o diagnóstico Do futuro Então pense sobre isso E coloque Um roubo de alimento Na sua oficina Agregar valor Também Beleza Também Então é isso A camineta está aqui Pronta Está aqui o Bardal S10 Que a gente colocou Para limpar a tubulação Também Como é que a gente Faça tudo Quando o cliente Ser daqui A gente vai mandar Ele fazer A troca Desse Quando for abastecer Encher o tanque Ele coloca junto Já Para ficar o tanque cheio Né E assim Encerramos mais um vídeo Do PDA Do seu canal De caminetas Classe A Eu estou na lista Para quem? Para a Geralda Olha ela aqui Olha a Geralda Ficou top, né? O seu canal De caminetas Classe A Gostou desse conteúdo? Gostou do nosso tipo De trabalhar? Faça um Se inscreva no nosso canal E venha aqui Fazer um Orçamento sem compromisso Nós temos nossos contatos Aí na descrição do vídeo O telefone fixo da oficina O telefone do WhatsApp Tudo está aí na descrição do vídeo Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Se é vídeo do BDA 4x4 Tem que ser completo Né senhoras e senhores Tem que apagar a luz Do Da advertência do combustível Ali, né? Que vocês viram Ela lá no começo Vamos lá Ela vai aparecer ali Olha lá Trocar filtro de combustível Certo? Vamos trocar Vamos pagar essa luz Na manha Na manha Na manha Vamos lá Menino chinês Você desloca aqui O alojamento de combustível Certo? Isso aqui é No mão com açúcar Vai lá Solta aquele plug ali Solta esse plug Está vendo? E dá partida Dá partida Dá partida aqui Dá partida ali Samuel Dá partida com ele solto É isso aqui, né? Cadê? Dá partida com ele solto Agora eu coloco ele no lugar Colocou no lugar Prendeu o filtro novamente ali E aí Voa lá Olha isso A luz é dividida do filtro Apagada Show de bola? Olha aí, ó Tem um outro procedimento Que você conta Até 15 ali Mas a gente desenvolveu Esse aqui Que é rapidinho Fácil Direto Show de bola Sensacional, né? Vídeo do protocolo Águia E do BDA 4x4 Tem que ser completo E do BDA 4x4